Fala galera, sejam bem-vindos a Curiosidade Visual e hoje vou fazer um vídeo que vocês pediram que é quanto ganha o Alanzoca, que tem um canal chamado Lives do Alanzoca. Atualmente o Alanzoca tem 1,09 milhões de inscritos. Olhando aqui nos vídeos mais assistidos do canal, a gente vê que um vídeo que foi lançado apenas um mês já tem quase 3 milhões de visualizações. O segundo vídeo mais assistido tem 2 milhões e o terceiro vídeo tem 1,9 milhões de visualizações. O canal dele tem bastante visualizações em um curto espaço de tempo. Olhando agora na aba sobre, a gente vê que o canal foi fundado em 2020, é um canal muito recente e ele já tem 167 milhões de visualizações nesse canal. Agora vamos investigar quanto que o Alanzoca ganha com esse canal no YouTube. E para isso eu vou usar a ferramenta Social Blade que eu vou abrir agora. Eu abri aqui então a ferramenta Social Blade, ela traz aqui várias informações do canal do Alanzoca. Ele já upou aqui 931 vídeos dentro desse canal. Ele tem aqui mais de 1 milhão de inscritos. E a gente percebe aqui embaixo que ele ganha entre 6.300 dólares, tá? Mas o canal tem um potencial de ganhos de até 100 mil dólares. Para a gente saber quanto que ele faz exatamente por mês, vamos converter esses valores aqui para reais. Para ter uma estimativa de quanto que o Alanzoca ganha por mês com o seu canal. Para converter o valor de dólares para reais, eu estou usando aqui um conversor de câmbio de dólar para real. Colocando aqui o valor mínimo que ele pode ganhar de 6.300 dólares. A gente tem que o salário mínimo do Alanzoca é de 31.248 reais por mês com o canal. Mas ele pode ganhar mais. Vamos ver o potencial máximo de ganhos que esse canal tem. Bem, eu vou colocar aqui os 100.600 dólares que o canal pode fazer. E isso dá um total de quase 500 mil reais por mês. Lembrando que ele ganha algum valor entre esses dois, podendo chegar até 500 mil reais. Que é o valor máximo que o AdSense do YouTube poderia pagar para ele. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e escreva aqui embaixo qual é o próximo YouTuber que você quer saber quanto ganha. Um grande abraço e até mais!